As revelações censuradas da irmã Lúcia de Fátima sobre apostasia na igreja. As aparições de Fátima são a chave para compreender a crise que a igreja atravessa, assim como o mundo todo. A irmã Lúcia de Fátima revelou ao padre Fuentes em 1957 uma série de importantes mensagens. E então o padre Fuentes foi punido por revelar o que a irmã Lúcia havia lhe dito. Nesse vídeo será falado sobre as revelações que a irmã Lúcia fez ao padre Fuentes. Em 26 de dezembro de 1957, o padre mexicano Augustin Fuentes teve um encontro com a irmã Lúcia em seu convento, localizado em Coimbra. O motivo era discutir as causas de beatificação de Francisco e Jacinta Marto. Ele havia sido designado como postulador desta causa. E em 22 de maio de 1958, o padre Fuentes deu uma conferência no México sobre o conteúdo dessa conversa. E foi até publicada com o imprimatur do bispo de Fátima. Mas então, o padre Fuentes foi objeto de uma operação contra ele, por causa do conteúdo de sua palestra. E foi demitido como postulador da causa de beatificação de Francisco e Jacinta Marto. Nós sabemos que existem forças poderosas impedindo e travando e tentando criar todo tipo de obstáculos contra as mensagens de Fátima. Então, vamos ver agora as revelações que o padre Fuentes diz a partir de sua conversa com a irmã Lúcia. Ele começa relatando a irmã Lúcia dizendo Ninguém fez caso, senhor padre, a Santíssima Virgem está muito triste, porque ninguém fez caso de sua mensagem. Nem os bons, nem os maus. Os bons porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso dessa mensagem. Os maus, porque não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles por causa de seus pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso dessa mensagem. Mas creia-me, senhor padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. E o que sucederá, então, será uma coisa muito triste para todos e não uma coisa alegre, se antes o mundo não fizer oração e penitência. Não posso detalhar mais, uma vez que ainda é um segredo. Segundo a vontade da Santíssima Virgem, só o Santo Padre e o Bispo de Fátima têm permissão para conhecer o segredo. Mas resolveram não conhecer, para não serem influenciados. E agora, a irmã Lúcia vai falar, Padre o Padre Fuentes, sobre a Rússia. Diga-lhe, senhor padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos meus primos Francisco e Jacinta, como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do castigo do céu para todo mundo, se antes não alcançássemos a conversão desta pobre nação. E ela continua com suas importantes revelações. Senhor padre, o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E como o demônio sabe que o que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois que, dessa maneira, o demônio deixa também as almas dos fiéis desamparados pelos seus chefes e, assim, mais facilmente se apodera destas almas. O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que deixam a sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio quer tomar posse das almas consagradas, tenta corrompê-las para adormecer as almas dos leigos e levá-las, deste modo, à impenitência final. E, assim, emprega todos os truques, chegando até sugerir que adiem a entrada na vida religiosa. Disto resulta a esterilidade da vida interior e, entre os leigos, uma frieza quanto à renúncia aos prazeres e sua dedicação total a Deus. Agora, irmã Lúcia vai fazer revelações sobre Jacinto e Francisco Marton. Diga-lhes também, Senhor Padre, que os meus primos Francisco e Jacinta se sacrificaram porque em todas as aparições da Santíssima Virgem sempre a viram muito triste. Nunca nos sorriu. Essa tristeza, essa angústia que nós notamos nela penetrou em nossas almas. Essa tristeza é causada pelas ofensas contra Deus e pelos castigos que ameaçam os pecadores. E, assim, nós, enquanto crianças, por não sabermos o que fazer, inventávamos várias maneiras de rezar e de fazer sacrifícios. Senhor Padre, eis porque a minha missão não é indicar ao mundo os castigos materiais que certamente virão se antes o mundo não rezar e não se sacrificar. Não, a minha missão é indicar a todos o perigo iminente em que estamos de perder as nossas almas por toda a eternidade. Se nos obstinarmos no pecado e ela continua as revelações Senhor Padre, não devemos esperar que venha de Roma da parte do Santo Padre um apelo ao mundo para que faça a penitência. Nem devemos esperar que esse apelo à penitência venha de nossos bispos nas nossas dioceses nem das congregações religiosas. Não, nosso Senhor já usou muitas vezes destes meios e o mundo não prestou atenção. Eis porque agora é necessário que cada um de nós comece a reformar-se espiritualmente. Cada pessoa deve não só salvar a sua alma como também ajudar a salvar todas as almas que Deus colocou no seu caminho. O demônio faz tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Seremos todos salvos ou seremos condenados? E agora é falado sobre os últimos tempos e a batalha final. A irmã Lúcia diz ao Padre Fuentes Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nós nos últimos tempos do mundo mas me fez compreender por três razões. A primeira razão é porque ela me disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra ela, Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é a batalha final em que um lado será vencedor e o outro lado sofrerá derrota. Assim, a partir de agora devemos escolher o nosso lado. Ou somos por Deus ou somos pelo demônio. Não há outra possibilidade. A segunda razão é porque ela disse aos meus primos como também a mim que Deus está a oferecer os últimos dois remédios ao mundo que são eles o rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Se são os dois últimos remédios significa que não haverá outros. E a terceira razão pelo qual eu acredito que sejam os finais do tempo é porque nos planos da Divina Providência Deus esgota todos os outros remédios antes de castigar o mundo. Mas quando Ele vê que o mundo não presta qualquer atenção então, como dizemos na nossa maneira imperfeita de falar oferece-nos com um temor certo o último meio de salvação que é a sua Santíssima Mãe. E é com um temor certo porque se desprezarmos e repelirmos esse último meio não teremos mais nenhum perdão do céu porque teremos cometido um pecado ao qual o Evangelho chama o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado consiste em rejeitar abertamente com pleno conhecimento e com o sentimento do ato a salvação que Ele nos oferece. Recordemos que Jesus Cristo é um Filho muito dedicado e que não permite que ofendamos e desprezemos a sua Santíssima Mãe. Ao longo de muitos séculos da história da Igreja recolhemos o testemunho certo que demonstra através dos castigos terríveis que caíram sobre os que atacaram a honra de sua Santíssima Mãe. Como nosso Senhor Jesus Cristo sempre defendeu a honra de sua Mãe. Agora é falado sobre os meios para a salvação do mundo. E a irmã Lúcia diz a oração e o sacrifício. A irmã Lúcia disse sobre a oração sobre o Rosário. Repare, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem nesses últimos tempos em que vivemos deu uma nova eficácia para a recitação do Rosário. e Deus deu-nos essa eficácia de tal maneira que não há problema temporal ou espiritual. Por mais difícil que seja na vida pessoal de cada um de nós, de nossas famílias, das famílias do mundo ou das comunidades religiosas, ou mesmo da vida dos povos e nações, que não possa ser resolvido pelo Rosário. Não há problema, por mais difícil que seja, que não possamos resolver rezando o Rosário. Com o Rosário, nós nos salvaremos, santificaremos-nos, consolaremos a Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Finalmente, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, Nossa Mãe Santíssima, consiste em considerá-la como fonte de misericórdia, de bondade e de perdão e como a porta segura pela qual entraremos no céu. Essa mensagem do Padre Fuentes é muito importante quanto às revelações preciosas. Os inimigos sabem do poder dessa mensagem e fizeram de tudo para boicotá-lo, para cancelá-lo, para que essa mensagem fosse impedida de ser divulgada. Porque ela contém essas preciosíssimas lições. Estamos nos finais dos tempos. Estamos em tempos decisivos. Só tem dois caminhos. Ou estar do lado de Deus ou do lado do demônio. E se estivermos do lado de Deus, venceremos. E para isso, temos que usar as armas que foram ditas e ensinadas. Fazer sacrifícios. Fazer pequenos sacrifícios. Penitências diárias. Fazer coisas que não gostamos. E deixar de fazer coisas que gostamos. Oferecer pequenos sacrifícios diariamente. Também é importante a oração, recitação do rosário. Como foi dito, não tem problemas que não possam ser resolvidos por meio do rosário. Que rezemos o rosário diariamente. E também foi falado da importância do coração imaculado de Nossa Senhora. Que possamos nos consagrar a Nossa Senhora. Fazer a consagração de São Luís Manfor. Quem não fez, que faça. E quem já fez, divulgue essa consagração, essa arma tão importante. Porque com esses meios, nós estaremos do lado de Deus e de Nossa Senhora. Estaremos com a vitória ao nosso lado. São as armas necessárias nesses tempos de combate. Que se você gostou desse vídeo, passe adiante, compartilhe. Vamos espalhar as mensagens de Nossa Senhora, que a Irmã Lúcia deu ao Padre Fuentes, que são preciosíssimas armas para a nossa santificação e de tantos outros que vão tirar importantes meios de combate espiritual nesses momentos decisivos que vivemos. Salve Maria, salve José.